Fala galera, aqui é o Edu, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um sistema de dar efeitos quando o player equipa um item, beleza? Bem, eu vou utilizar o método mais fácil, beleza? Eu vou dar uma explicação básica aqui do Bucket Runable do Scheduler, beleza? Tutorial, efeito, 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 efeito com Músculo aqui no package, efeito, beleza? Beleza, agora a bainha aqui, eu vou estar fazendo dois jeitos aqui, vou explicar porquê, existe o buck.getscheduler.run, run ou scheduler, ele dá a mesma, faz a mesma coisa, beleza? Run, task timer, você coloca this, ali, who, contra o espaço, delay 5, período 5, beleza? Esse é o jeito que eu fazia, agora o que eu faço agora é esse daqui, Bucket Runable, ele vai gerar ali, run ali, e na frente aqui, eu coloco .run, this, 5, 5, beleza? Esses dois métodos fazem a mesma coisa, eles criam uma thread, uma thread é tipo uma repetição no que vai acontecer, aí você pode fazer um run, que é uma coisa que você roda, você faz alguma coisa nesse run. Esse daqui é muito utilizado, é, banco de dados, sei lá, pra muita coisa, pra fazer evento, você pode usar esse daqui. Esses dois fazem a mesma coisa, eu utilizava esse, quando eu perdi programar, e agora aqui, eu utilizo esse outro aqui. O que eu acho mais fácil de fazer, new bucket run, e depois colocar o ponto na frente, sei lá, é a minha opinião. Beleza, vocês vão fazer um for aqui, all player, vou chamar de jogador, dois pontos, vou importar o player ali, já, não dá pra importar agora não. Então, bucket.getonlineplayers, vou tá importando agora. Então, eu vou criar o inventório do jogador, então, jogador.getinventory, tá um meio lagado aqui, mas, foda-se. If env.gethelmet.com.br for igual a new, ou seja, se o capacete do cara ali, tivesse em item nenhum, aí ele é nulo. Aí, vocês vão fazer o que? Continuar, ou seja, vai pular esse player. E, se o env.gethelmet.gettype.gettype.gettype.gettype.getitmeta.getitmeta.getplayname. Aí, se ponto fosse igual, um exemplo, fosse igual, capacete ultra-veloz, vamos supor, se fosse assim. Mas, no caso, eu não vou tá utilizando desse jeito, beleza? Vou tá utilizando pelo gettype. Gettype foi igual material.diamont.helmet. Aqui. Beleza? Se foi isso daqui, o que vai fazer? Vai adicionar o efeito pro player. Então, player, que é, no caso, o jogador. Pronto. ADD Potion Effects. Vou colocar a True ali já no outro. É, new Potion Effects. A diferença desses dois aqui é se vai aparecer as partículas de efeito. Se eu colocar isso daqui, no último lá, eu colocar a falsa, não vai aparecer as partículas. Entendeu? Vocês sabem que eu tô trocando, assim, de um lado pro outro. Vocês querem saber que o botão aqui é? O botão é o Shift mais o Tab. Ele dá a volta. Olha lá. Agora ele voltou lá pra frente. Voltei pra cá. Agora ele bugou, ó. Ele saiu daqui lá. Maldito. Deixa eu criar de novo. New Potion Effect. Aí. Você aperta Tab pra ir e Shift Tab pra voltar. Beleza, vamos continuar. Potion Effect Type. Speed. Duração 6. Amplify, eu vou colocar 30, pra ser muito rápido. Só pra vocês verem. Ah, droga, bugou. E truco, aparecem as partículas. Mas se você... Esse daqui você usa só pra pôr fácil. Entendeu? Porque por padrão ele já mostra as partículas. Beleza. Coloca um negocinho ali no final. Pra finalizar o código. Agora vamos exportar. Beleza. Tô de boa aqui. Sem efeito nenhum. A partir do momento que eu ponho. Já ganho efeito com zero. De coisa aqui. E fica. Aí quando eu clicar aqui. Ele já só... Acabou o efeito. Entendeu? É muito louco. Então, ó. Tem um efeito ultra-veloce. Vocês entenderam, né? Mais ou menos assim que dá efeito. Vocês já gostaram do vídeo. Deixem um like favorito aí. Pra ajudar na divulgação do canal. Se você quer mais vídeos de plugin. Inscreva-se aí. Já tá me ajudando muito. Então foi isso, galera. Talvez no... No próximo... Vídeo eu explico... A parte de dar efeito. Só que sem ser... Puro bucket scheduler. Eu vou utilizar o... O evento do click event. Quando o player clica assim, ó. Clica um item. Troca de slot. Por exemplo. Aí eu vou checar. Quando o player clicar. E clicar assim. Eu vou checar. Quando ele clicar na cabecinha ali. Aí vai dar o efeito. E quando ele clicar na cabecinha. E tirar o efeito. Só... Ó. Quando ele clicar vai dar o efeito. Quando ele clicar de volta. Já vai tirar. Na hora. Tipo isso. Entendeu? É bem legal. Então foi isso, galera. Falou. E até mais. Tchau.